Uma mulher foi baleada dentro de um carro de luxo em um shopping, na região metropolitana de São Paulo. O autor dos disparos foi o marido dela. Uma câmera de segurança gravou o momento da chegada de um amigo no estacionamento. Nas imagens, um homem aparece debruçado na janela do carro. Logo depois, ele sai correndo. Dentro do automóvel, o empresário Johnny Rodrigues havia baleado a esposa, Natasha Pacanaro. Segundo o boletim de ocorrências, o casal estava separado havia duas semanas. Eles iriam à praia em busca de uma reconciliação. No caminho, discutiram. Foram para o shopping, onde encontraram um amigo para aconselhar nos problemas do casamento. Foi o amigo quem viu toda a cena, do lado de fora do carro. Natasha foi socorrida, passou por cirurgia e segue internada. Já o marido cometeu suicídio após os disparos. Os dois estavam casados há 11 anos.